A economia é uma ciência exata? Essa é a questão, o tema do podcast dessa semana. Faz algum tempo que eu não faço podcasts, porque estava postando algumas aulas, mas vou retomar agora esses podcasts que são um pouco mais curtos. A questão toda da economia aqui tratada no podcast de hoje tem um tanto quanto de conceitual, um tanto quanto de prático. Quando a gente pensa em economia, a gente pensa muito em números. Isso aí vai desde, por exemplo, do ministro da economia, aquilo que ele trata como economia, o dono de uma empresa, uma dona de casa, um pai de família que tem as suas economias. Quando nós pensamos no modo de lidar com a economia, nós pensamos em números. O dono de uma empresa, quando chega na sua mesa de trabalho, tem lá em números, os memorandos com uma grande quantidade de números e o cumprimento das suas metas depende de que aqueles números batam, ou seja, que os seus objetivos deem resultados numéricos. E quanto mais exatos, melhor. O que é bom para a economia é que as contas batam, ou seja, que sejam exatas as contas relativas à economia. Isso desde o ponto mais alto da economia num país, que é o ministro da economia até, a dona de casa, o pai de família e tal. Quanto mais exato, melhor. No entanto, nós devemos levar algo em consideração. A economia, ainda que ela lide muito com números, ela se refere a algo que não é exato. Esses números de um memorando, de um projeto econômico, eles se referem a quê? Eles se referem a trabalho e a resultado de trabalho. A economia é o fruto do trabalho humano. E o trabalho humano não é tão exato assim, porque o ser humano, propriamente, não é tão exato. O ser humano tem inconsistências, ele tem inexatidões. Uma população inteira tem dificuldades, às vezes, dificuldades físicas, doenças. Um funcionário de uma empresa pode faltar, pode diminuir a sua produtividade devido a uma situação particular, devido às próprias questões de saúde, às vezes, ao desestímulo, falta de estímulo. E tudo isso acaba provocando uma oscilação na economia de uma empresa, na oscilação de uma economia familiar, uma oscilação na economia de um país. Isso significa que, por um lado, a economia, lidando com tantos números, ela pretende ou almeja ser exata. Em contrapartida, porque se refere ao trabalho humano e porque se refere a seres humanos, ela é inexata, ou ela tem inconsistências ou falhas. O trabalho humano, o ser humano tem falhas, portanto, aquilo que decorre disso, que é a economia, também tem falhas. Portanto, a economia, na realidade, ela oscila entre essas duas coisas, entre a inexatidão e a exatidão. Portanto, a economia tem essa dubiedade. Quando nós pensamos, por exemplo, no surgimento e no avanço dessa robotização do trabalho, o que é que se pretende com isso? Se pretende que a economia, no final das contas, seja exata. Porque um robô não tem todas essas, ele não tem as inexatidões humanas. Por exemplo, um robô não se cansa, um robô não fica doente, um robô não falta, ele está sempre presente. E com isso, os resultados se tornam, os resultados econômicos se tornam mais confiáveis dentro dessa perspectiva da exatidão. Porém, deve-se levar em consideração que uma sociedade que robotiza demasiadamente o trabalho é uma sociedade que se desumaniza. E uma economia que também robotiza os seus resultados, ou a sua força de trabalho para obter os seus resultados, também é uma economia que está se tornando cada vez mais desumana ou menos humana. Enfim, essas são as considerações que eu faço hoje a respeito da economia. Deixo aqui o convite para que vocês visitem o meu blog, novacastalha.blogspot.com.br E conheçam, além dos textos que lá estão, também os meus livros. Hoje eu vou apresentar aqui o romance O Evangelho dos Loucos. É o meu primeiro romance. Aqui na parte de baixo do vídeo, nas descrições, vocês podem ler a sinopse de cada um dos livros. E tem também o link para que vocês possam adquirir a obra. Tenha uma ótima semana. Tchau, tchau.